O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 13 de maio. Realidade virtual faz parte do tratamento fisioterápico de Hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Casa de Cultura José de Dome, em Cabo Frio, na região dos Lagos, é reconhecida como museu. Saiba o que é sarcopenia, a perda de massa muscular que vem afetando a qualidade de vida na terceira idade. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, você já ouviu falar em sarcopenia, é a perda da massa muscular ou massa magra no corpo. Esse processo faz parte do envelhecimento e é, de alguma forma, responsável pela diminuição da qualidade de vida na terceira idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia a partir dos 60 anos de idade, chegando a 46% após os 80 anos. A alimentação equilibrada e os exercícios são essenciais para evitar a sarcopenia, que pode levar a uma série de problemas. Quem dá o alerta é a geriatra Roberta França. A sarcopenia é a perda da musculatura, mas não é só a perda da massa muscular, é a perda da funcionalidade. Ou seja, o paciente perde a massa muscular, ele perde força, ele perde função e, consequentemente, ele piora a sua marcha, ele tem maior risco de queda e ele tem maiores chances de parar de andar. Justamente porque, sem essa massa muscular, ele perde essa capacidade de se manter, de se manter ativo, de se manter produtivo, de se manter capaz de executar suas tarefas do dia a dia. Então, a perda de peso no idoso, quando ela não é esperada, quando ela não é programada, é sempre um sinal de alerta. Porque o idoso que perde massa, ele tende a perder função. Então, é muito importante que, quando começa a haver uma perda muito significativa, uma perda da força, uma dificuldade na marcha, quedas frequentes, sensação de falta de força, de que você está perdendo a função das pernas, que parece que o jogo do meu joelho parou, o jogo da minha perna parou. Quando ele começa a ter essas queixas, é muito importante solicitar a avaliação médica. A gente tem que entender como está a alimentação desse idoso, como está a atividade física desse idoso. Porque nós precisamos lembrar que exercício físico para o idoso não é hobby, é uma necessidade fisiológica e uma das grandes formas de se evitar os quadros de sarcopenia. 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. Há exatos 136 anos, a Princesa Isabel assinava a Lei Áurea para libertar os africanos escravizados no país. E para falar de um momento tão marcante, eu vou chamar o repórter Paulo Vítor Viviani, que está com o Babalaô e pós-doutor em História Ivanir dos Santos. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham o ATV Alérgio. Segundo os dados do IBGE, foram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças trazidos ao Brasil à força durante os séculos XVI e meados do século XIX. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa data importante para o nosso país é o Ivanir dos Santos, Babalaô e pós-doutor em História da UFRJ. Ivanir, o que motivou essa assinatura da Lei Áurea? Foi mais um resultado de uma resistência do que uma boa ação da monarquia, vamos dizer assim? Bom dia. Primeiro, temos que observar que desde quando começou o tráfico atlântico, sempre houve resistência. Ou seja, na travessia, né, que muitos se jogavam no mar. Havia também pessoas que, por inanição, morriam. E quando chegou aqui no século XVI, temos que ver que logo no século XVII começa o quilombo dos Palmares em Alagoas. Foi uma das maiores resistências feitas que levou 100 anos, ou levou 100 anos de resistência contra o Estado colonial. E após essa data, esse 13 de maio, os escravizados ficavam à mercê da própria sorte, eles foram libertos. Como é que foi esse processo? Vamos lá. Então, essa é uma questão. E no Rio de Janeiro, existiam várias pressões, várias organizações, né? Inclusive, a Igreja do Rosário, que fica aqui atrás, era o centro dos africanos, né? E seus descendentes que eram abolicionistas. E o mais triste é que você pressiona para que se assine a Lei Áurea. E na época, pouquíssimos já eram escravizados, que muitos já tinham fugido. E logo depois, você tem a República. E a República é uma aliança entre os liberais que lutavam do lado daqueles que lutavam contra a escravidão e que se alia com os fazendeiros que queriam indenização e não foram indenizados. E ela nasce baseada num princípio regionista de exclusão da comunidade negra. E já no século XIX, em 1890, é feito o primeiro código criminal, que nos seus artigos já tinha a perseguição das nossas práticas espirituais, das nossas práticas culturais, de saúde, e surgiu o Instituto da Vadiagem. Então, você vai ter todo o desenvolvimento para trazer os imigrantes europeus, para ocupar novos espaços de oportunidade aqui no campo de trabalho, e a marginação dessa grande população descendente de escravizados. Mas, mesmo assim, até hoje, tem uma grande resistência. O que é bom lembrar é que o grande desafio da sociedade brasileira, até os dias de hoje, é o quê? É conferir o direito de cidadania para essa população. Ela luta para ter direito a trabalho, a ter saúde, a ter habitação de qualidade, educação de qualidade. Pode observar isso. Seja onde ela está, nas periferias da cidade, nas favelas, e até hoje é tratada de uma forma muito ruim, como foi na época da escravidão. Basta ver como a polícia atua nessas áreas. Aqui no nosso estado, temos diversos locais importantes, assim, para ressaltar e lembrar essa população que foi escravizada, destacando também o caso do Valongo. Como é a importância desses locais que preservam essa memória? Bom, no Rio de Janeiro não falta memória. Se você cavucar qualquer lugar aqui, você vai encontrar memória. Você tem o cemitério dos Preços Novos, logo ali, no Santa Luzia, que agora está um pouco mais, foi levado para depois. Aqui você tem a 1ª de março, o centro da cidade era a 1ª de março. E aqui você tinha uma série de escravos de ganhos, que trabalhavam aqui nessa região. E o caso do Valongo, porque foi o cargo de maior entrada de escravizados no Brasil, no século XIX. E mesmo depois da proibição, que vai fechar o caso, você vai ter outros portos no Rio de Janeiro. De Marambá é um exemplo disso, de Búzio é um exemplo disso, de que entrou escravizado de forma ilegal. Ou seja, a fortuna de muita gente foi baseada na escravidão e no tráfico negreiro. E o cais não foi descoberto, ele estava ali, né? Ele vem à tona de novo quando você vai fazer o Porto Maravilha. E, consequente, ele virou agora Patrimônio da Humanidade, mas em frente a ele tem um prédio histórico, que é o prédio do André Rebouças. A doca do Rio de Janeiro, o Dom Pedro, que ele construiu naquela época, e sem a mão de obra escrava. Então, é muito importante que nessas memórias, você comece a trabalhar, então, essa área da chamada Pequena África, que é toda essa área que vem até aqui, na Praça 11, onde reinou uma figura muito importante histórica, que a República o destruiu, que era o Dom Obá. E qual a importância dessa data também, para reforçar essa memória e trazer a conscientização da população de uma parte da nossa história? Primeiro que, pelo movimento negro, nós ressignificamos essa data. Essa é uma data de protesto com as condições de vida social que ficou a comunidade negra. Desempregada, criminalizada, sem saúde, sem habitação. É dia de lembrar isto. Porque a nossa data, na verdade, é o 20 de novembro. É a imortalidade dos zumbis dos palmares. Mas nesse lugar, é bom importar que estamos vivendo um momento histórico, onde Portugal reconheceu que a escravidão é um crime de lesa à humanidade e se pede reparações. Onde tem uma ação contra o Banco do Brasil, que é um banco que financiou, alguns traficantes de escravo participaram da construção do banco. E vai surgir em outras áreas da economia brasileira. Então, é um momento de forma madura, responsável, as elites brasileiras, a sociedade brasileira, pensar nas reparações do processo de escravidão. Ou seja, tem mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Então, é impossível você não observar que as condições socioeconômicas que essa população foi jogada, isso tem repercussão na sociedade de hoje. E muita gente se beneficiou, ou seja, a desoportunidade não foi dada, mesmo depois da República, que parece que era igualdade, igual para todo mundo. Então, é um momento histórico, um grande debate sobre reparações, no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua participação, Zilvanir. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, está oferecendo um tratamento pioneiro no SUS. Pela primeira vez no Sistema Público de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, a realidade virtual é usada para acelerar o tratamento fisioterápico de pacientes. O projeto, criado pela equipe de fisioterapia da Unidade da Baixada Fluminense, surgiu depois da constatação de que 70% dos pacientes do Ricardo Cruz têm mais de 60 anos, perfil de longa permanência, dor de difícil controle e perdas de movimento. O estresse de estar internado há muito tempo diminui sensivelmente quando o paciente usa óculos de realidade virtual para fazer exercícios tradicionais de fisioterapia. Enquanto está imerso em paisagens de praia, montanha, florestas ou parques, o paciente relaxa, reduz sua ansiedade e se motiva para a prática dos exercícios, ganhando mais equilíbrio, coordenação e força muscular. Tudo surgiu com a necessidade dos pacientes por se tratar de um hospital de longa permanência. Pela maioria dos pacientes que adentram a sua unidade serem maiores de 60 anos, com necessidades de tratamento de dor, então a gente pensou no melhor para o paciente. Então eu sempre falo aqui que o Hercruz, o diferencial do Hercruz é o paciente em primeiro lugar. Então nós trouxemos esse projeto piloto, que é uma realidade virtual para facilitar a reabilitação dos pacientes, trazendo mais humanização e qualidade de vida para os pacientes que adentram nessa unidade. Eu aprovo essa iniciativa do Hospital Ricardo Cruz, porque me lembra muito da época em que eu fazia trilha, que eu andava muito nas florestas e no Jardim Botânico, e isso me fez muito bem. Acho que vai fazer muito bem para muitas pessoas que ficam por muito tempo aqui dentro, que precisam ter essa experiência, essa sensação de estar lá fora, de vivenciar um pouco o que a gente fazia normalmente lá fora. Então acho que vai ser muito bom e vai ser muito benéfico para todos. Mais importante Centro Cultural de Cabo Frio, a Casa de Cultura José de Domi, foi reconhecida como o Museu pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A certificação vai permitir que o espaço conte com mais recursos para intensivar seus trabalhos de pesquisa e memória. A edificação, de estilo neoclássico, datada do século XVIII, também é conhecida como a Casa Caritas. A palavra vem do latim, que significa caridade, e está escrita na fachada. O prédio já serviu de orfanato e abrigo e também foi sede da Secretaria Municipal de Cultura. Tombado em 1979 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o casarão guarda um tesouro histórico, um pelourinho de 1660, no seu pátio dos fundos. O agora Museu e Casa de Cultura José de Domi mantém exposições permanentes de quatro artistas ligados a Cabo Frio. O poeta Victorino Carriço, o fotógrafo Volney Teixeira e os pintores Jean Guilhom e José de Domi. Ter esse espaço como museu, isso garante a legitimidade da obra, das obras de arte, da cultura de Cabo Frio, onde pode ser exposta num lugar adequado, que é o museu. Então vem aproveitar com a gente. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Paraty, tempo nublado, 31 graus nesse momento, Barra Mansa também nublado, 24 graus. Casimiro de Abreu, 25 graus com nuvens esparsas. E Arraial do Cabo, sol, 27 graus. Céu Limpo, Arraial do Cabo, que está completando 39 anos de emancipação. Cidade que fica na região dos lagos, muito procurada por turistas, por ter praias paradisíacas. Essas imagens foram cedidas pelo Marcelo Teixeira, Arraial do Cabo, que é conhecida como Caribe Brasileiro. Parabéns ao povo cabista pelos 39 anos de emancipação. Agora, vamos para as imagens lá de fora, Rio de Janeiro, tempo bom para variar, sol, sem nuvens no céu, dia ensolarado. Nesse momento faz 25 graus, a máxima para hoje é de 39 graus, não há previsão de chuva. As imagens do Beterraba. Muito obrigado, Beterraba, pelas suas imagens. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você tiver sugestões ou vídeos aí da sua cidade, só enviar para o nosso e-mail, tvalerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã! O Bom Dia Alerje termina aqui.